Nossa equipe esteve por lá e vai trazer detalhes pra gente, vamos ver? O lançamento da 38ª Festa Nacional do Colono recebeu autoridades, agricultores e imprensa na manhã desta quarta-feira no Parque Agricultor em Itajaí. O evento que acontece entre os dias 20 e 23 de julho tem como objetivo homenagear os agricultores e valorizar a cultura rural da cidade. Para João, que trabalha a vida toda no campo, ter uma festa que preza e incentiva o trabalho dos agricultores é muito importante. E a Festa do Colono vem a agregar, a nos valorizar, a divulgar a agricultura familiar da nossa região. Esse é só o começo da Festa do Colono. Muita comida boa, atrações pra animar o público e, claro, cultura e tradição. O principal show desta festa será com o cantor Daniel. Além disso, a banda Jeito Moleque e os cantores Munhoz e Mariano vão alegrar ainda mais a festa. Eu me preocupei muito em trazer a nossa cultura de Itajaí. Então, são prestigiados 17 cantores que vão estar direto aqui dentro do parque pra atração da festa. Os shows são tudo gratuitos, toda a exposição da festa é tudo gratuita, não vai se pagar nada. E que venha nos prestigiar, as famílias, a segurança está toda reforçada. Vai ser totalmente diferente das festas anteriores. Eu estou ansiosa, esperando todo mundo pra lá e esse parque vai encher. Homenagear o homem e a mulher do campo, né? Não tem resposta pra isso. Homenagear a nossa família, os agricultores de cada bairro de Itajaí. Prestigiar tudo o que tem de bom, plantação. Que, querendo ou não, é eles que fazem a plantação estar na nossa mesa, né? E claro, pelo segundo ano consecutivo, o Grupo ND, junto com a NDTV, estará presente na festa, com um espaço especial. Pelo segundo ano consecutivo, o Grupo ND com estande exclusivo aqui na festa do Colono. A expectativa é só as melhores, né? Um evento que aproximadamente 100 mil pessoas que circulam durante os dias do evento. Estarmos aqui, sermos a emissora da cidade, pra nós é uma alegria, né? Estarmos aqui perto da comunidade, dar esse espaço, essa visibilidade pra todo o estado. Vai ser uma festa e tanto. Uma programação completa, com atrações como o encontro de mulheres no campo, ordenha de gado leiteiro, premiação e desfiles dos animais, apresentações culturais e, claro, os shows nacionais tão esperados. Amor, amor, e minha gente, que coisa linda, né? Que vem a festa do Colono. Não trouxeram um bolinho pra nós, hein, Leandro? Hein, beleza? Um bolinho, um bolinho. Só achei um falando. Ai, o café colonial tava uma delícia. Deixa, deixa, nós conversamos. Olha. Olha.